E aí pessoal que fala é o Stroller e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estou aqui com o Warface que já trouxe um vídeo no canal e dessa vez estou trazendo outro vídeo agora de uma partilha de Capture vou tentar trazer vídeos seguidos do Warface que é um jogo que eu estou jogando por enquanto porque eu achei que eu estava jogando bastante acabou né como eu já fiz um vídeo e eu estou level 23 eu acho por aí e já consegui várias armas está muito diferente de quando eu fiz o primeiro vídeo que era um leve mais era um leve baixo tô aqui com uma AUG eu vou equipar meus equipamentos nela que é um algo é para engenheiro então vamos usar o que vai dar esse modo capture é para capturar a ogiva a gente no começo tem que defender depois a gente tem que capturar então vamos ver o que vai dar e tem um médico aqui não não era médico não Nossa vou dizer que eu preciso de um médico porra tô ferido é muito engraçado essa coisa que essas dublagens é que eu vou voltar ali para o nosso espalho para proteger a ogiva e a clima ainda não foi ativada dá para ver aqui é que ninguém passou por ali vamos ver ó tenho só um patente bem alto vivo e tá aqui ó deu ganhou a primeira rodada e tentar trazer uns vídeos de Warface aí de clube clube bem da hora trazer várias pessoas mas é isso aí eu tô tentando pegar as armas raras outras áreas agora tô quase terminando as áreas mas é muito difícil só tem um carinha ali por cima que eu vi mas os meu time já cuidou deles ganhamos vamos lá então terceira rodada terceira rodada a gente está com duas vitórias vamos ajudar o maluco aqui agora eu tô com a granada sim mas eu errei ainda a coxinha nem me liguei nas minhas costas ó os cara pegaram a ogiva mas tem que levar para o spawn deles meu time tá bem no bão só tem um cara vivo vou deixar ele capturar a ogiva pelo que eu vejo eu vou botar minha Clermor em um lugar diferente porque ali quase não tá ninguém do outro time tem que botar um lugar que eu possa me assegurar que ele não venha pelas costinhas que é aqui mesmo tocar uma bomba ali no túnel já tinha um ali desperdicia boa a boa boa estamos defendendo só falta um do time deles eu não vou avançar vou esperar aqui mesmo acho que era Sniper é Sniper vencemos 3 a 1 agora defenda a ogiva da equipe inimiga início da rodada nossa odeio isso quando eles vêm fazer isso aí ó vêm por baixo desse lixo nada com uma com uma Cris pra ver tá apelando pra caramba e aí esses Megazord ali é um Megazord é um Power Ranger essa coisa essas skins maluca aí quem compra essas dois disso aí e aí e aí e aí o cara não boa nós ganhamos ainda por um 3 a gente perde por causa da ogiva que tava ali agora é a nossa vez de capturar a ogiva vamo lá é que tem um ali eu vou deixar minha minha Claymore aqui não o cara pediu reparos eu posso bem legalzinho eu vou dar reparos pra ele e aí o nosso time pegou a ogiva agora tem que tentar levar pra o spawn não sei se não tem ninguém por aqui tem um carinha muito doidinho aqui vou tentar pegar ele não capturamos a ogiva 2 barra 2 mas para a capture e até que tá bom não é um frag alto mas o meu time tá vencendo de tá vencendo fácil essa eu acho que vai ser a última rodada então eu já peço desde já que dê um like um favorito e que acompanhe os vídeos aí e se gostou deixa e se gostou mesmo deixe um comentário tem um cara aqui meu deus tem um cara ali deixa minha ogiva pra ninguém vir costinha minha ogiva não minha Claymore e alguém tá registrando alguém que ouvi barulho de médico vou subir pela escadinha que é um modo mais melhor aqui pra ah espera a ogiva mas aí ganhamos então até a próxima pessoal espero que tenham gostado do fa low deixar só o top aí mostrando o mega zord eu não fiquei infelizmente não fiquei no top mas tá bem de boa até a próxima